Oi gente, como tem passado de brincadeira? Bom, hoje eu trouxe pra vocês o lançamento da linha Hatchmose. Os Hatch Babies são muito fofos, né? A brincadeira com eles agora é descobrir se é menino ou menina. E eles vão ser sempre bebês, é super legal! Os Hatch Babies vêm acompanhados com alguns acessórios incríveis que interagem com eles. Olha só que demais! Quer ficar por dentro de todos os detalhes desse lançamento? Vai lá no canal que a gente preparou tudo pra você! Descubra o mundo brincando!